O tratamento humanizado é uma das grandes metas dos hospitais. Por isso, é preciso oferecer todas as condições para que os pacientes sintam que estão recebendo um atendimento completo. É aí que entra o papel do assistente social, um profissional responsável por atuar diretamente com a família dos pacientes. O acolhimento às famílias, especificamente na luta pela garantia e pelo acesso ao direito, à saúde como direito. Orientar, encaminhar para as redes sociais, prestando todo aquele apoio de assistência ao paciente e aos familiares. Mas a realidade dos atendimentos nos hospitais brasileiros está longe de oferecer a assistência necessária para quem precisa. Dentro do próprio sistema, hoje ainda não atende na sua universalidade ainda, nós temos as dificuldades também nos encaminhamentos, em assegurar esse acesso. O papel do assistente social é orientar os pacientes. Mas não foi o que aconteceu com essa senhora que não quer ter a sua identidade revelada. Como foi o seu tratamento lá na assistência social? Você falou que o seu irmão foi internado, né? E você foi maltratada lá? Eu fui maltratada por uma senhora que estava lá no balcão do serviço social. Eu pedi antei para ela. Onde é que estava o documento do meu irmão? O CPF, identidade, tem leite. O lá disse que não tinha caixa, nem caixa, nem sacola e nem baú para esconder documento de ninguém. Então a senhora acha que o papel do assistente social dentro do IJF deixa a desejar? Deixa. Eu não tenho o que reclamar dos médicos, que são as pessoas maravilhosas. Para o sindicato dos assistentes sociais do estado do Ceará, os profissionais trabalham no limite. Ou seja, muita demanda e poucas condições de trabalho. Do nosso código de ética a gente tenta cumprir da melhor forma, porque nós entendemos a pessoa como uma pessoa humana, com seus direitos, com suas demandas. Em cima disso nós executamos o trabalho técnico. E o número de profissionais, até por atendimento dos usuários nesses hospitais, é muito aquém do que nós gostaríamos que fosse. O diretor do Instituto, Dr. José Frota, explica que o trabalho de acolhimento desses profissionais faz toda a diferença para quem está passando por um momento difícil. Essa família se sente acolhida, esses pacientes sentem, montam, constroem uma referência, um hospital. E isso dá um apoio, dá nesse momento crítico. Porque um paciente que quebra uma perna, talvez para os profissionais que estão dia a dia construindo com isso, é mais um paciente que se acidenta e quebra uma perna. No entanto, para aquela família, é a perna quebrada de um ente querido. Maria do Nascimento não tem do que reclamar e fica emocionada ao falar dos profissionais. Eu vi com meus próprios olhos que elas tentam desesperadamente salvar a vida das pessoas. Elas tentam ter um jeito de ir lá, sempre ter eleito para outra pessoa vir, ter atendimento. Elas foram bastante gentis comigo. Foram a mãe, amigas todas.